E a gente fala agora sobre a situação do transporte coletivo em Blumenau. Ontem foram abertos os envelopes das empresas interessadas em participar da licitação, mas apenas uma formalizou proposta, a Piracicabana, que já atua na cidade por meio de um contrato emergencial. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso, que está em Blumenau. Jamile, muito bom dia para você. Como é que fica o processo daqui para frente? Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Olha, agora a documentação segue para a análise. E se estiver tudo certo, a Piracicabana tem um prazo de 30 dias para constituir empresa na cidade. Depois terá mais 90 dias, 3 meses, para iniciar a operação do sistema. O edital de licitação prevê que 40% da frota seja zero quilômetro já nesse início e depois substituída ao longo dos três primeiros anos do contrato. Todos os ônibus devem ser equipados com dispositivos de acessibilidade e também Wi-Fi. Já o ar-condicionado é opcional. Sobre o valor da tarifa, a proposta é de R$ 3,90, que é o valor máximo previsto no edital. De acordo com informações do CETERB, que é o órgão de trânsito de Blumenau, uma outra empresa da cidade de Itajaí havia demonstrado interesse nessa licitação. Solicitou algumas informações, mas não formalizou a proposta. Lembrando que esse novo contrato de concessão do transporte coletivo em Blumenau será válido pelos próximos 20 anos. Voltamos aos estúdios do SC Noir.